Com o objetivo de debater o papel da esquerda nas eleições, acontece na noite desta terça-feira, na sede do Sindicato de Servidores Públicos de Poços de Caldas, o Sindicerve, um encontro da UP. Esse encontro vai acontecer no Sindicato de Servidores, todos os contatos, locais, horários estão lá nas nossas redes sociais. E ele vai acontecer junto com o nosso companheiro, o Léo Pérex, que vai dar uma palestra, um encontro, uma conversa com várias pessoas sobre o papel da esquerda, o papel da Unidade Popular também nas eleições deste ano. A Unidade Popular, ou a UP, é nova em Poços de Caldas, começando no final de 2020. A Unidade Popular é um dos partidos mais novos do Brasil e aqui em Poços de Caldas é o partido mais novo. Nós somos uma proposta de uma nova esquerda, uma esquerda radical, que vem com a proposta de realmente se subverter, de romper as ideias capitalistas, de compreender que muitos dos males da sociedade vêm por esse sistema, que explora o trabalhador, que privatiza espaços públicos, que impede o lazer, impede a diversidade, vários fatores que são importantes para a gente. Então, a Unidade Popular vem como uma alternativa, uma alternativa de luta, de resistência e também de resistência da nossa classe. O encontro, que acontece às 7 horas da noite desta terça-feira, tem a presença de Leonardo Péricles, que é presidente da UP. É uma alegria estar aqui nessa cidade, nessa região aqui de Minas Gerais. Eu sou de Belo Horizonte e sou mineiro. Então, estar nesse espaço aqui para a gente é muito importante e, ainda mais, para poder fortalecer o debate de rearticulação da esquerda no Brasil. Nós estamos aqui para fazer isso no debate. Inclusive porque nós entendemos que a principal tarefa da esquerda no Brasil, no presente momento, é articular ou rearticular os trabalhadores, trabalhadoras, os povos que tem nesse país, que são extremamente explorados e oprimidos e se organizar para enfrentar o que a gente chama de direita, extrema-direita e esses grupos fascistas. O presidente faz o convite para a participação do evento, que deve acontecer até às 10 horas da noite desta terça-feira. Convidar também as pessoas, não só para participar do debate com a gente, hoje às 19 horas, aqui no Sindicato dos Servidores Públicos, aqui de Poços de Caldas, mas também convidar as pessoas para conhecer o nosso partido. Nós estamos hoje num país que essa frágil democracia é atacada e um dos ataques foi criar uma legislação federal chamada Cláusula de Barreira, que ela impede que partidos novos como o nosso tenham tempo de TV, tenham rádio, tenham fundo partidário. Então, as eleições não vão ser exatamente democráticas para todo mundo. Para nós, elas são muito mais difíceis, porque é nos negado esse espaço. E, para você ter uma ideia, um partido igual o PL, que é um partido pró-golpe no Brasil, pró-ditadura no Brasil, vai ter quase um bilhão de reais só de fundo eleitoral. A UP, que é o nosso partido, vai ter em torno de 3 milhões para o Brasil inteiro. Então, isso torna extremamente difícil o processo, mas não é impossível. Por isso que a nossa participação é uma participação de construção de base, que é um trabalho de pessoas. Não tem gente que nem paga no nosso partido. As pessoas fazem política porque acreditam. Inara Angra, para o Plantão 47.